Olá pessoal, bom, hoje nós vamos dar continuidade a nossa unidade 2 da disciplina de prática processual penal. Vimos na aula passada considerações iniciais sobre a disciplina, as questões principiológicas, enfim. Hoje nós iremos continuar fazendo um breve resumo sobre o direito material do direito penal para assim podermos na próxima unidade efetivamente adentrar na parte prática processual. Bom, nessa unidade 2 nós iremos tratar, fazer considerações sobre o inquérito policial, os ritos procedimentais, o que seria a ação penal e a sentença. Bom, no nosso primeiro slide, como podemos ver, eu trouxe um conceito sobre inquérito policial. O que é o inquérito policial? É um procedimento administrativo presidido por uma autoridade policial, pausa, autoridade policial esta que pode ser civil, federal, que é chamada de polícia judiciária. Pois bem, procedimento administrativo presidido por uma autoridade policial que tem por finalidade apurar a prática de um crime e sua respectiva autoria, ou seja, quem o praticou, para formar o convencimento do titular da ação penal, o convencimento do juiz, daquele que irá julgar aquele crime. Pois bem, logo de cara nós percebemos uma característica primordial do inquérito policial que ele não é um processo, ele é um procedimento administrativo. E como procedimento administrativo, nós temos algumas características peculiares dele. Quais são? É um procedimento escrito, ele é dispensável, marcado pela característica da dispensabilidade, o que é dispensabilidade? É facultatividade, não necessariamente precisa haver um inquérito policial para a instauração de uma ação penal. Ele é marcado pela característica do sigilo, caso o fato delituoso, ele seja imbuído de motivos que façam com que seja caracterizado esse sigilo. Ele é caracterizado pela característica da oficialidade, o que isso quer dizer? Que o inquérito policial, ele somente pode ser instaurado por um órgão oficial. E o princípio da oficiosidade, que ele independe de provocação. Ou seja, o delegado, a autoridade policial, ele pode instaurar um inquérito policial independentemente de provocação de qualquer pessoa. Tá aqui, eu sou delegada, eu achei que aquela situação bem ali é cabível, cabe um inquérito policial para apurar, para ver realmente o que está acontecendo. Posso instaurar tranquilamente o inquérito policial. Marcado também pelo princípio da autoridade, em que o inquérito policial, ele é necessariamente, ele é obrigatoriamente presidido por uma autoridade policial. Outra pessoa não pode fazer, tem que ser autoridade policial. E pela característica da inquisitividade, que diz que o inquérito policial, ele não possui o contraditório e a ampla defesa. Nós vimos, na aula anterior, um princípio basilar do direito de processo ao penal, que é o princípio do devido processo legal, que garante ao acusado o acesso à justiça e os meios para que ele possa ter esse acesso. O inquérito policial, ele não é marcado por esse princípio, porque ele não garante o contraditório e a ampla defesa. Isso só é garantia do processo, do processo. Daí você tira. O inquérito policial, ele não é processo, ele é um procedimento administrativo. Por isto que ele não abarca o contraditório e a ampla defesa, que são os meios de defesa do acusado. Pois bem, dando continuidade ao inquérito policial, eu já informei para vocês que a instauração do inquérito policial, como nós podemos ver no nosso próximo slide, ela deve ser de ofício do delegado, ou seja, pelo princípio da autoridade, que necessariamente é feito por autoridade policial. Uma consideração sobre o inquérito policial. A Lei nº 9.099, de 1995, ela trata dos crimes de menor potencial ofensivo. É a famosa lei do GECRIM, dos Juizados Especiais Criminais, que são aqueles crimes mais leves, mais brandos. Nesta lei, quando se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o termo utilizado certo para esse tipo de situação que estamos vendo agora não é inquérito policial. O inquérito policial, ele terá as mesmas características, as mesmas circunstâncias, mas levará outro nome, qual seja, termo circunstanciado, como nós podemos ver no nosso slide. Pois bem, a última peça do inquérito policial é o relatório, que, consequentemente, virá descrito todos os fatos, todas as razões, toda a fundamentação a que se deu o inquérito policial. E quanto ao arquivamento do inquérito policial? O delegado, ele não pode abandonar as investigações. Dessa forma, não podendo abandonar as investigações, o arquivamento do inquérito vai ser, consequentemente, um ato complexo em que ninguém pode arquivar de ofício. Somente o delegado pode arquivar depois de realizada todos os métodos para a elaboração do inquérito policial. Bom, feita essa breve análise sobre os ritos procedimentais, sobre o inquérito policial, desculpe, vamos falar agora uma breve síntese sobre os tipos de ritos que nós temos na prática processual penal. No direito processual penal, nós vamos ouvir falar em procedimento ordinário, acompanhando pelo slide, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo e procedimento especial. Inicialmente, o que seria esse procedimento? Esse procedimento é a materialização do processo, é por meio dele que irão se juntar todas as normas, todo o contexto probatório, todas as provas, para se destinar ao juiz, ao julgador, para que ele forme o seu convencimento e aplique a sua decisão final, que será a sentença que veremos mais à frente. Pois bem, então temos o procedimento ordinário, o sumário, o sumaríssimo e o especial. E qual é a diferença básica, bem breve, rápida para vocês? Procedimento ordinário é para aqueles crimes e que têm a pena máxima igual ou superior a 4 anos. O procedimento sumário é para aqueles crimes que têm uma pena maior de 2 anos e menor de 4 anos, porque é assim igual ou maior de 4 é ordinário. O procedimento sumaríssimo são para aqueles crimes que têm a pena menor do que 2 anos. E o procedimento especial é tudo que não for ordinário, sumário e sumaríssimo, é por eliminação. Pois bem, esta foi uma breve análise sobre os ritos procedimentais. Eu trouxe para vocês no nosso próximo slide duas expressõezinhas muito utilizadas na prática processual penal. Quais são elas? A justa causa e a notificação. A justa causa é também conhecida com um termo latim chamado de indúbio pró-societade. O que isto quer dizer? Meio que por óbvio, em dúvida, prevalece-se o direito, o interesse da sociedade. O que é a justa causa? A justa causa são os indícios de autoria e materialidade daquele crime. Entendeu? Se eu, como delegada, tenho dúvida de que aquela pessoa cometeu aquele crime, mas existem indícios suficientes de que ela pode realmente ter cometido, ter praticado aquele ato, eu necessariamente terei que resguardar o direito da sociedade, proteger a sociedade e aplicar um dos tipos de prisões que nós temos no direito penal, que vocês devem ter estudado na matéria de direito penal. Pois bem, e o que é a notificação? A notificação nada mais é do que a famosa citação que nós todos conhecemos. O que é que ela diz? Que é o ato de comunicação processual, acompanhando pelo nosso slide, que dá conhecimento ao denunciado de uma acusação para se defender preliminamente. ou seja, eu sou notificada para ir me defender de uma acusação que eu estou sofrendo. Notificação é isto. Pois bem, no nosso próximo slide, eu também trouxe uma breve consideração sobre o procedimento especial do júri. O especial do júri, ele difere do ordinário, do sumar e sumarismo, e é o especial, só que especificamente do júri. O que é que esse procedimento especial do júri trata? Apenas de crimes dolosos contra a vida, como nós podemos acompanhar no nosso slide. Com relação aos jurados, não importa a tese, os jurados, eles não têm conhecimento científico, não têm conhecimento jurídico sobre aquele caso, eles são chamados e eles vão declarar a sua opinião de acordo com o seu entendimento, eles não precisam ter conhecimento jurídico para ser considerados jurados. Por isso que é um procedimento especial, porque como se trata de crimes dolosos contra a vida, homicídios, infanticídios, enfim, todos aqueles crimes bárbaros que nós escutamos, vai muito do apelo sentimental da sociedade, por isso que é um procedimento especial. Existem quatro tipos de decisões que podem ser proferidas no âmbito do procedimento especial do júri. Quais são elas? A pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Bom, a pronúncia é aquela decisão de caráter declaratório que ela é feita no curso do processo. A impronúncia é onde o juiz, ele não se convence da justa causa, aquela justa causa que nós vimos, que são os indícios suficientes de autoria e materialidade, se ele não se convence, ele não pode, ele faz a decisão de impronúncia dizendo que não está convencido daqueles indícios de materialidade e autoria do crime. A outra decisão é a absolvição sumária, que é uma decisão chamada de sentença, mas que não chega a ser uma sentença, é quando não se há certeza da justa causa e quando não se há a certeza da justa causa, nós vamos para a decisão de pronúncia, que é uma decisão declaratória no curso do processo. E por último, temos a decisão chamada de desclassificação, que é quando há uma modificação na competência do juiz. Juízo tal, eu estou sendo condenada por crime tal, chegou lá no procedimento especial do júri, o juiz que está presidindo entende que aquele crime não é um crime que abarca o procedimento especial do júri. Aí há uma desclassificação, uma decisão chamada de desclassificação em que há esta modificação da competência do juízo. No nosso próximo slide, nós adentramos na parte de ação penal. A ação penal nada mais é do que o direito de pedir que seja aplicada as normas do direito penal a um determinado caso concreto. E como direito de pedir, temos como característica da ação penal ser um direito autônomo, independe dos outros ramos do direito, não se confunde com direito material, é um direito abstrato, como nós podemos acompanhar no nosso slide, que independe do resultado final do processo, é um direito subjetivo, porque o titular ele pode exigir do Estado uma prestação jurisdicional à aplicação das normas, de acordo com aquele caso concreto, e é um direito público, de natureza pública, porque envolve interesse da sociedade como um todo. Existem três condições da ação penal, quais são elas? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para agir. Se não existir, se não tiver qualquer uma dessas condições, a ação penal não será aceita. então, essas três condições da ação, elas são necessariamente, elas têm que ser cumulativas, não é ou, é e, é soma, tem que existir a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade para agir. Pois bem, a possibilidade jurídica do pedido é necessária que o pedido seja juridicamente possível, você não pode pedir uma coisa estranha, uma coisa que não existe, o interesse de agir é a real necessidade das vias judiciais, porque como nós sabemos o direito penal é a última rádio, última circunstância, e a legitimidade para agir que é exatamente a relação entre o polo passivo e o polo ativo, quem será o autor e quem será o réu daquela situação, daquele caso concreto. Existem três tipos de espécies de ação penal, é a ação penal pública incondicionada, que é a regra, a pública condicionada e a privada. Pois bem, a ação pública incondicionada, o sujeito ativo será o Ministério Público, pelo qual não se pode recusar a propor quando se fizer os critérios para tal, que é o princípio da obrigatoriedade, por isso que é a regra, o Ministério Público não pode deixar de propor, e uma vez proposta, o Ministério Público não pode desistir, que é o princípio da indisponibilidade. A ação penal pública condicionada, o sujeito ativo também será o Ministério Público, mas será necessário uma manifestação da vítima, ok? E a ação penal privada é aquela em que o sujeito passivo ativo é a vítima ou o seu representante legal. Vai ter a participação do Ministério Público? Vai. Mas a ação só é ingressada se a vítima quiser, se a vítima tiver interesse ou o seu representante legal. Pois bem, concluindo, nós temos o último tópico, como nós podemos ver no nosso slide, que é sobre sentença. O que seria sentença? É a manifestação intelectual, lógica e formal emitida pelo Estado, esse Estado, quando eu trago a palavra Estado para vocês, é num sentido amplo, generalizado, por meio de seus órgãos jurisdicionais, por meio da justiça, com a finalidade de encerrar um conflito de interesses mediante a aplicação de normas penais. Quais são os requisitos da sentença? Relatório, motivação e conclusão. A sentença necessariamente terá um relatório. O que é esse relatório? Nada mais, nada menos do que o dos fatos. Contar o que foi que aconteceu. Motivação é fundamental. O juiz vai fundamentar aquele entendimento que ele está tendo com relação àquele determinado caso concreto. e a conclusão que ele irá definir como a pessoa vai ser condenada, se ela vai ser condenada, qual o regime, enfim, todas as circunstâncias que se deu aquele crime, para que se deu aquele crime. Após a sentença, o juiz, ele não poderá mais praticar atos dentro do processo, a não ser que envolva erros meramente materiais. Pois bem, meus amigos, este foi a parte final do nosso Unidade 2. como vocês puderam observar e como eu havia dito no começo, a Unidade 1 e Unidade 2, eu resolvi trazer esses conceitos introdutórios para vocês e a partir da nossa próxima unidade, Unidade 3 e 4, eu irei efetivamente entrar na parte prática e iremos estudar minuciosamente cada um dos ritos procedimentais e dos principais procedimentos e modelos que o direito processual penal nos garante e nos traz. É isso, meus amigos. Obrigada. does not crafts vai para High Mar Legenda Adriana Zanotto